Olá pessoal, mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. Shailene Woodley é presa por invasão criminosa em protesto nos Estados Unidos. Atriz de Divergente e também atriz do filme A Culpa é das Estrelas. Foi presa nos Estados Unidos. Ela fazia uma transmissão ao vivo para o Facebook. Gente, ela foi presa por conta de uma invasão criminosa nessa segunda-feira enquanto participava de um protesto contra a construção de um oleoduto nos Estados Unidos. Ela fazia uma transmissão ao vivo para sua conta no Facebook. E aí ela foi presa de acordo com a polícia, tinha 125 ou 150 pessoas participavam. E Woodley foi presa próximo ao final do ato. Ela perguntou ao policial, por que eu estou sendo presa quando mais ninguém lá embaixo está sendo presa também? Pergunta ela, um policial. É porque eu sou famosa? É porque as pessoas me conhecem? E aí, gente, ela foi presa mesmo, foi conduzida. Aqui tem um vídeo mostrando para vocês. E nessa quarta-feira, gente, dia 19, após as acusações derivadas da sua comentada prisão, mais 27 pessoas também foram presas enquanto protestavam contra a construção desse oleoduto em Dakota. A atriz, conhecida como, no filme, A Culpa das Estrelas, narrou a própria prisão, dizendo que seguia pacificamente para seu veículo, enquanto me agarraram pelo casaco e me disseram que eu não tinha permissão de continuar. E eles têm armas e porretes gigantes e algemas de plástico e não estão me deixando ir embora. Ah, na ocasião, a polícia disse que a jovem foi uma das últimas pessoas a serem presas e que foi posta sob custódia depois de sair de uma propriedade particular. Gente, ela é bem conhecida pelo seu ativismo ambiental. Ela já havia se reunido a essa tribo, Silks, Pedra Ereta, para protestar contra um projeto desse oleoduto. Tá aí, gente, Shailene Woodley, presa lá em Dakota, nos Estados Unidos. E aí, no final do meu vídeo, tem o vídeo dela sendo presa e conduzida. Ok, pessoal? É isso aí, gente. Mais uma notícia aqui do meu canal. Vou ficando por aqui. Um beijinho no coração de todos vocês. Bye, bye, gente! Porque eu fui traspasar como todos outros outros. Mas as você me perguntou que nos ajudaram, eu me deixei. Você estava lá no verso, eu me deixei. Você estava lá no verso e todos nós. Eu me deixei. Eu estava lá no verso, eu estava lá no verso. Eu não sei o que está acontecendo. Se as eles me deixaram, eu me deixei. É porque eu sou bem conhecida. É porque eu tenho 40,000 pessoas que estão assistindo. . 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